Bom dia, gente. Não reparem minha cara de sono. Ontem eu mergulhei muito e aí fico assim, olha. Nossa, mas vai passar daqui a pouco. Agora vamos lá tomar café e depois vamos para o parque. Oba! Hoje é dia de parque. Uhul! Hum, bem legal. Estamos indo para o parque. Vou levar uma lebrancinha para a tia. Bora se divertir e passar o aniversário com ela. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chegamos na Coloco. Graças a Deus que não tem sol, mas tem um mormacinho e ele queima, mas tudo bem. Vamos lá. 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 Ainda tem o sistema das máscaras, a moça explicou pra nós ali na frente que as máscaras a gente tem que manter por circulação e nos brinquedos eles dão uma embalagemzinha, a gente põe dentro da embalagem, segura no biquíni ou bota no bolso da bermuda e se diverte tranquilamente, é bem fácil. É quente, é quente, é quente, é quente, vamos lá, vamos guardar as coisas no lugar mais, pessoal, nós não sabemos nem por onde começar, porque olha o mapa, a gente achou um mapa, tem muita coisa, mas já está no primeiro lugarzinho aqui é a água tebal, água quentinha, e tem os tomadores para se divertir aqui na frente, criança, mais pequena, Vamos lá, aquele ali, né? Tá, bitando? Ah, mas o que a gente vai fazer? Peraa! Nossa, a gente já está tirando a merdinha. A gente vai ter minhas roupas tudo pra mãe A mãe te segura tudo, né? A gente segura o mapa também Vou deixar cair A gente vai ter minhas roupas tudo pra mim A gente vai ter minhas roupas tudo pra mim A gente vai ter minhas roupas tudo pra mim A gente vai ter minhas roupas tudo pra mim Ai, amor? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu quero ver esse amarelo Esse amarelo é muito radical, né? É muito bom Vem, 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 vem Nossa, pessoal, acho que tá ficando frio Ah, eu fiquei com frio Vem cá, gente, vem cá Ih, gente Eu vou lá e se tome Vem cá, por favor, gente, vamos cá Ah, eu te amo 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 Eu poderia dar um peso em vocês. Meu Deus, eu ainda tenho ido, mas eu não faço peço então. Isso aqui tá comadinho, né? Cara, que frio. Nossa, que frio. É muito bom o parque Zupi, hein? Junto à natureza. É um ambiente muito agradável, calmo, tranquilo e diferente do mesmo tempo, né, galera? É verdade. Vou trazer o canal da vó pra gente comer todo esse mato. Tô comendo o mato, né? Tô comendo o mato, né? Tô comendo o mato. Tô comendo o mato. Tô comendo o mato. O clima é ótimo também. É bem fresquinho, não é calor. É aquela coisa, e ainda é muito frio. A gente já tá quase chegando. Esse brinquedo tá de cair aqui. É muito puro. Tô comendo aqui lá que dá, né? Tô comendo o mato, quero entrar na rua ou tô com o arco fechado. Nossa... É só passar um pouco a água. Vou sair do ali. Ahn, é muito boi. Que lindo é... Como é comendo aqui? Muita gente tem o momento bastante. Fiquei, o que temos aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Pararam para jogar o banheiro? Aqui é a segunda parte da presta de alimentação, onde a gente pode guardar o volume e comer um pacote. Pararam para jogar o banheiro.